Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games, sem limites e galera, vamos falar daquilo que deixa a galera do Xbox meia desesperada, nem eu sei porque, até hoje os caras aí ficam bolados com isso, que é falar de vendas, sim, você falar de vendas de consoles, vendas de jogos, é você tirar os caras do sério, né? E por que eu vim falar sobre isso? Porque eu nem costumo falar sobre essa questão de vendas aqui no canal, mas eu decidi fazer isso porque tem uma galera aí, né, que fica espalhando fake news, que fica espalhando desinformação, né, fica espalhando coisas do tipo, Ai meu Deus, olha que fracasso isso aqui, e eu vou mostrar que não é bem isso, né? Pra vocês saberem o que é flop, pra vocês saberem o que é sucesso, acho que vocês não sabem muito bem o que é isso, vocês não botam o cérebro pra funcionar isso, isso que vocês chamam de cérebro deve ter um amendoim dentro da cabeça de vocês, né? Mas enfim, vamos falar aqui de vendas, né, do Final Fantasy XVI, né, que recentemente foi revelado os números na primeira semana do Final Fantasy XVI, cara, e acredite, o jogo vendeu incríveis 3 milhões de unidades, estando apenas disponível no Playstation 5 Não tem versão de Playstation 4, não tem versão de PC, sim, foi 3 milhões na lata só no Playstation 5 E tem uma galera aí, que eu não vou citar nomes, pode ser mais de um, são dois, são três, talvez quatro, eu não sei, mas eu vi três falando Oh, veja que flop, as vendas estão caindo, nossa, só vendeu 3 milhões, é um fracasso total Falou os caras, onde a própria empresa, aqueles baba-ovos, já não divulga números de venda há anos dos seus jogos Divulga o número de usuários, nossa, nós temos tantos usuários ativos, toma vergonha na cara, Microsoft Esses números de usuários ativos podem ser muito bem maquiados, né, através de serviços, né, enfim Os números completamente maquiados aí, entendeu? Porra, e os caras vêm me querer dizer, não, porque tem tantos milhões de usuários, né, ou seja, eu, por exemplo, entro no jogo, fico um minuto e saio e fui um usuário do jogo Uau, uau, e os caras ainda me falam que são usuários simultâneos, mano do céu, cara E aí, beleza, né, Final Fantasy, fracasso, 3 milhões em apenas uma plataforma Hum, entendi E aí, saiu recentemente os números do Street Fighter 6 Sim, o Street Fighter, que vocês queriam tanto na plataforma de vocês, cara Né, que vocês choraram tanto Não, porque tiraram o Street Fighter do Xbox, a Sony injusta, a Sony safada, vadia, tirou nosso joguinho, né Então nós vamos fazer uma comparação com o Street Fighter Saiu os números, um mês depois, nós estamos falando de uma semana, duas O Final Fantasy está recentemente aí, o Final Fantasy não tem nem duas semanas praticamente de lançado Já o Street Fighter tem um mês, né E estamos falando de um jogo de luta, que é o maior jogo de luta de todos os tempos Que é você goste ou não, né, foi o Street Fighter que mudou tudo nos jogos de luta Todos os anos 90 queriam ser o Street Fighter, não o primeiro, o primeiro foi o lixo Eu falo a partir do 2, todas as empresas queriam ter o seu Street Fighter Né, o Street Fighter até hoje é o maior jogo de luta de todos os tempos E o maior jogo de luta de todos os tempos, que foi lançado no Playstation 4, no Playstation 5, no Xbox, no PC Vendeu incríveis, acredite, 2 milhões de unidades Sendo que, no Playstation, foi o que mais vendeu Eu fico me perguntando, ué, imagina se o Street Fighter sendo exclusivo do Xbox Quanto que ele teria vendido, cara? Porque não foi revelado os números, né, do que ele vendeu no Xbox Né, quanto que será que ele vendeu no Xbox, cara? Se o Final Fantasy, que só tá no Playstation Só tá ali no Playstation, vendeu 3 milhões e é flop Imagina tirar o Playstation e o PC e deixar só o Xbox e saber quantas unidades o Street Fighter vendeu Sendo que ele vendeu mais no Playstation Né Ele vendeu mais no Play E somando tudo, deu 2 milhões Ou seja, nem somando 4 plataformas Play 4, Play 5, Xbox, PC Não dá os números de Final Fantasy Estando apenas em uma plataforma Eu pergunto novamente pra vocês O que que é um flop De vendas? Porque vocês não sabem, cara Vocês querem zoar com as paradas E vocês são burros, cara Pô, você fazer uma zoeira Baseado em números e tal Deixa que faça sentido também Não tire nada de contexto Ah não, os caras Meu Deus Final Fantasy caiu as vendas Como se não fosse Como se fosse uma anomalia Tipo, nossa Um jogo vendeu na primeira Na segunda Não pode cair as vendas na segunda semana Tem que se manter firme ali A mesma quantidade de vendas Ai meu Deus do céu Cara, bota na conta da cabeça Um jogo, geralmente Ele se vende na pré-venda Depois ele vende muito Nos primeiros dias E na segunda semana É natural que caia 70, 80 ou até 90% Das vendas Isso é a coisa mais normal do mundo É muito difícil um jogo É muito difícil um jogo Se manter Vendendo o mesmo número de unidades Nem mesmo jogos da Nintendo Que mesmo quando se mantém Em primeiro lugar Mas eles não mantiveram A mesma quantidade de vendas Tipo, se vendeu 10 milhões de Zelda Na primeira semana Na segunda já cai pra 3, 2, 1 milhão Que é muito ainda Mas cai Todas as vendas São assim E os caras Vêm me dizer Que é flop Aí mais uma vez Eu pergunto pra vocês Quando um exclusivo do Playstation Vende ali 5 milhões Como o God of War E o COD Na mesma semana Os dois em uma semana Vendeu 4.4 milhões Ninguém me respondeu Eu fiquei esperando Cadê uma resposta aí De que Nossa O COD Sempre vende mais Que o exclusivo do Playstation É o COD Que manda Hum É o COD Que manda Mas até agora Ninguém respondeu Aquele meu vídeo Ué O que aconteceu Será que vocês vão responder Esse vídeo também Se o Street Fighter É sucesso Vai na Fantasy Ele é o que Vendendo 3 milhões Só em uma plataforma Como é que vocês vão Manter essa narrativa Hum Hum Cara Olha É triste Jogo hoje Hoje Sem sacanagem Pra um jogo Hoje Conseguir chegar A 1 milhão e meio 2 milhões Já é praticamente Um sucesso Porque é muito difícil E quando a empresa Outra coisa Que o pessoal Caralho O pessoal é muito burro Velho O pessoal é muito burro Vocês ficam Vocês acham que eu sou Vocês acham que eu sou burro Né Como vocês ficam criando Essas narrativas idiotas Tipo Hum Tal jogo Esperava vender Não sei quantos E só vendeu Tantos milhões Cara Isso ao longo Dos anos Que ele fica no mercado Cara Tipo a empresa Chega e fala assim Por exemplo A própria Capcom Acabou de falar Lá na mesma notícia Do Street Fighter A gente espera Que o Street Fighter 6 Venda 10 milhões Sendo que tá com 2 Você esperava o que? Que ela vendesse 10 milhões Na primeira semana No primeiro mês Não vai Isso ao longo de anos Ela vai dar suporte Ela vai criar expansões E isso vai atrair Mais jogadores Mais pessoas interessadas Vai vender mais E assim Ela vai chegar Nesses números E ela já tem um cálculo Mesmo que venda Abaixo do preço Assim como o Street Fighter 5 Até o ano Até junho de 2023 Vendeu 7 milhões Estando só no PC E no Playstation 4 Então eles trabalham Com essa estimativa Não é uma estimativa Tipo tem que bombar Na primeira semana Na segunda semana Não é assim que funciona Como que essa galera Pensa Eu sinceramente Acho que vocês nem são burros Eu acho que vocês Só são mau caráter De fazer esse tipo de coisa Né Vocês só são mau caráter De meio que né Querer desvirtuar O que tá sendo dito O que a empresa fala E querer transformar Isso em outra coisa Pra Se encaixar Na sua narrativa Idiota Bom Então na minha opinião O jogo aí É um sucesso Né Simplesmente Tô aqui aqui Sem querer no controle Enfim Simplesmente o jogo Ele é um sucesso Né Sim O jogo é um sucesso 3 milhões Cara Pra um jogo single player Isso é Muita coisa Isso não é pouca coisa Vai por mim Fora que provavelmente Aí com o passar dos anos Né Ele atinge aí Facilmente 6 7 milhões Que já é uma margem Totalmente também Absurda Né Com o longo dos anos aí E provavelmente Esses 3 milhões Já botou ali Uma margem dele Praticamente se pagar Com isso aí Né Então Acho que é isso pessoal Acho que Cara Pra um jogo ser flop Eu penso assim Pra um jogo ser flop Por exemplo O Final Vamos pegar O próprio Final Fantasy Pra ele ser um flop Eu acho que ele não deveria Nem mesmo chegar A um milhão e meio De vendas Aí sim Pro tamanho Que ele tem Do jogo é Porra Beleza Flop Não chegou nem a 2 milhões Mal chegou Suou pra chegar A um milhão e meio Vamos imaginar Que já tivesse Com um mês e meio Chegou um milhão e meio Agora Tipo o Street Fighter Um milhão e meio Dois milhões Mas 3 milhões É um número absurdo Cara É um número absurdo Pra pessoa chegar E querer zoar Mano Pelo amor de Deus Olha pra sua empresa Que você baba Pra sua empresa não Olha pra empresa Que você baba ovo É uma empresa Que nem divulga Número de vendas Dos seus jogos Isso é que zoar As vendas dos jogos Que tem parceria Ou são exclusivos Do Playstation Aí quando eu pego Aí quando eu pego Os jogos Que são tipo franquias Lendárias Como Resident Evil E o God of War Sozinho Vende mais que o Resident Sei lá Dois Sete Oito Estando em três Plataformas Os caras Os caras Ficam sem saber O que falar Ou quando eu pego O God of War Vendendo mais Que o COD No mesmo intervalo De tempo Até agora Ninguém respondeu Enfim Comenta embaixo No vídeo Se você está jogando O jogo E está curtindo Deixa o like Compartilha E se puder Vira membro do canal Pra estar dando Aquela força extra Eu vou ficando Por aqui Um forte abraço Fica com Deus É nóis